Muito bem, nós vamos então retomar o nosso estudo no nosso livro dos médiuns, parte segunda, Manifestações Espíritas, capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas. Nós estamos falando sobre o fenômeno de aporte ou de transporte, quando o espírito, normalmente, as atividades que são observadas, ou nas reuniões mediúnicas, propriamente ditas, ou mesmo em locais fora desse ambiente, onde nós temos ali alguns relatos que chegam para nós de objetos que são transportados para dentro de residências, para fora de residências, para dentro dos centros espíritas também, no caso de experimentações principalmente, E aí então, nós fizemos no nosso estudo anterior, a leitura de dois relatos muito interessantes, o primeiro era uma ata que foi redigida quando, da reunião realizada na Federação Espírita Catarinense, na década de 30, do século passado, descrevendo exatamente ali o trabalho que foi feito, da manifestação física que eles observavam, da movimentação de mesa, uma mesa que se movimentava espontaneamente, dançando o ritmo de uma música que estava sendo tocada naquele momento, e da mesma forma também o espírito comunicando aos presentes na sala, que havia sido feito um transporte de dois objetos para aquele local. O primeiro era um botão de rosas fechado, um botão de rosas ainda, e depois um parafuso também. Então esses dois objetos foram transportados, observados pelos presentes, relatados, isso aí com bastante cuidado. E o outro, aquele fenômeno de poltergeist do Paraguai, que nós temos também, que foi objeto de estudo do professor Hernani Guimarães Andrade, em que ele relatou para nós o que acontecia num sítio, numa colônia japonesa, naquela região perto de Ponta Porã, ali no Mato Grosso do Sul, onde objetos de grande porte, como pneus, como até mesmo um carro, foi levado de um local para outro, sem que tivesse uma explicação lógica para aquilo. Esses dois casos então, o fenômeno do aporte. E aqui então, estudando o livro dos médiuns, nós fizemos a introdução, onde Kardec também trouxe para nós aqui algumas orientações. E aí então nós paramos aqui no item número 98, item 98, a gente vai fazer uma leitura rápida para retomar o raciocínio, até onde a gente parou, porque no caso aqui de Erasto, como ele vem trazendo para nós aqui algumas explicações sobre esse tipo de fenômeno, vale a pena a gente retomar desde o início. Então aqui no item 98, ele começa dizendo o seguinte, a teoria do fenômeno de aportes, ou das manifestações físicas em geral, foi resumida de maneira notável na seguinte dissertação de um espírito, cujas comunicações trazem o cunho incontestável da profundeza e da lógica. Muitas delas aparecerão no curso desta obra. Ele se dá a conhecer com o nome de Erasto, discípulo de São Paulo, e com o espírito protetor do médium que lhe serve de intérprete. Aqui então é o nosso primeiro contato com Erasto. Kardec faz aqui a sua apresentação, e já lembra também que no decorrer dos capítulos aqui do livro dos médiuns, Erasto vai aparecer várias vezes, se mostrando um espírito com grande conhecimento e grande credibilidade também. Então assim, é uma referência nos nossos estudos, principalmente na mediunidade. E ele diz o seguinte então, inclusive a gente vai fazer uma comparação daquilo que Erasto fala, e daquilo que os fatos trazem para nós também. Até lembrando que no nosso estudo anterior, e a gente vai retomar, uma leitura de um texto que nós colocamos aqui, o professor Ernesto Bozzano, que foi um cientista da década de 30, do começo do século passado, ele escreveu um livro, dentre tantos outros de pesquisa que ele escreveu, ele escreveu então, Fenômenos de Transporte Extraordinários e Comentados, Casos de Transporte, e de Desintegração e Reintegração de Matéria. E esse livro aqui, daquilo que ele observou, com critério científico bastante cuidadoso, traz para nós então ali, algumas experiências que ele observou. O importante é lembrar, nesse caso, por isso que o estudo é fundamental para todos nós, esse livro, daquilo que foi observado por Ernesto Bozzano, alguns pontos entram em contradição, com aquilo que Erasto traz para nós, no livro dos Médiuns. E é esse o cuidado que a gente vai ter, de tentar entender quais são esses contrastes, quais são esses conflitos, porque Erasto traz uma visão, da forma como se desenvolve esse tipo de fenômeno, enquanto que Ernesto Bozzano trouxe outra, pelas observações que ele fez. Então é ali que a gente vai, tentar depois analisar cuidadosamente, para não deixarmos passar ali informações, que podem ser importantes para o nosso entendimento. Então aqui para nós, Erasto diz o seguinte, é indispensável, para obter fenômenos dessa ordem, dispor de médiums, que chamareis de sensitivos, ou seja, dotados no mais alto grau, de faculdades mediúnicas de expansão, e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso desses médiums, facilmente excitável, por meio de certas vibrações, projeta profusamente ao seu redor, o fluido animalizado. Aqui como a gente já explicou, ele quis dizer que esses médiums, de efeitos físicos, que tem uma facilidade muito grande, de liberar o ectoplasma necessário, para a produção desses fenômenos, acabam sendo então excitáveis, o sistema nervoso excitável, ou seja, mais sensível, ao estímulo dos espíritos, que nós temos médiums, que embora demonstrem, de alguma forma, essa sua faculdade, ou essa sua habilidade, pela sua própria forma de pensar, pela sua forma de lidar com esses fenômenos, com essa habilidade, acaba criando uma certa resistência, enquanto que outros, mesmo sem saberem que são médiums, acabam tendo mais facilidade, na contribuição. Está sendo assim, filhinho. Acaba então, mesmo sem perceber, sendo o foco principal desses fenômenos. Continua para nós aqui então. Tá. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram a menor emoção, a mais leve sensação que a influência moral ou física, interna ou externa sensibiliza, são as mais aptas a se tornarem excelentes médiums, de efeitos físicos, de tangibilidade e de transporte. Tangibilidade, a gente lembra, que é quando nós permitimos ali, por exemplo, a materialização de espíritos, os espíritos que, por acaso, mãos que são observadas no ambiente, apenas as mãos dos espíritos, como a gente já fez um relato, aqui de Douglas Holmen, ele fazia essas sessões mediúnicas, na casa de alguns amigos, e nessas reuniões apareciam, por exemplo, mãos que tocavam pianos, tocavam acordeons, transportavam flores de um local para outro, seguravam nos braços das pessoas, acariciavam seus rostos, somente a mão. E aí ele lembrava, conforme a gente fez aqui a leitura de uma passagem interessante de um livro, Evocação dos Espíritos, da editora Abril, mostrava ali que a textura, por exemplo, era um branco, era assim, uma mão com um branco, assim, meio esfumaçado, a textura de um veludo, uma mão fria também, então essa era uma das características da tangibilidade, que os espíritos se manifestavam, algumas vezes, por essa contribuição dos médiuns, e da mesma forma também, desse fenômeno de transporte, que é um fenômeno bastante, que exige bastante, tanto do espírito, como do médium, porque é necessário, digamos assim, uma grande quantidade desse ectoplasma, e não simplesmente apenas algumas pequenas porções, são necessárias grandes porções, para que esse fenômeno, então, aconteça exatamente pela sua complexidade de interagir com a matéria do nosso mundo físico. Continuando para nós aqui então, com efeito, seu sistema nervoso, quase inteiramente desprovido, do invólucro refratário, que isola esse sistema, na maioria dos encarnados, torna-as apropriadas ao desenvolvimento desses diversos fenômenos. Assim, com o sujeito dessa natureza, e cujas demais faculdades não sejam hostis, a medinização, mais facilmente se obterão os fenômenos de tangibilidade, os golpes nas paredes, e nos móveis, os movimentos inteligentes, e até mesmo a suspensão no espaço da mais pesada matéria inerte. Aqui a gente lembra mais uma vez, tanto de Carlos Mirabelli, de Peixotinho, que são dois médiuns brasileiros, do próprio Douglas Holmes, como a gente lembrou, que são médiuns, que acabavam então, por exemplo, levitando. Na levitação, por exemplo, a gente lembra que é necessário, o médio com grande potencial, para a realização desse tipo de fenômeno. E um detalhe interessante que a gente lembrou no nosso estudo anterior, foi exatamente aqui, nessa passagem, que é importante que o médium não apenas tenha essa habilidade, mas principalmente que ele não tenha comportamentos ou determinados tipos de posturas que sejam hostis à medinização. O médium, por exemplo, que embora ele tenha essa faculdade, seja o médium inquieto, seja o médium com poucos valores morais, seja o médium que tem algum problema, algum distúrbio mental, isso tudo pode, de alguma forma, entravar a realização do fenômeno, apesar do seu potencial. Então é necessário, como foi lembrado aqui para nós, são necessários vários fatores que se combinam para que o fenômeno possa se realizar. O médium que tem a capacidade, o médium que tenha mentalmente, que ele tenha essa afinidade com o trabalho, o espírito também que tenha afinidade com o médium, a intenção de todo mundo, então são necessários ali vários fatores que se combinam. Continua aqui para nós, então. Com maior razão, os mesmos resultados serão obtidos se, em vez de um médium, se dispuser de numerosos médiums e igualmente bem dotados. Aqui ele fala dos fenômenos físicos de um modo geral, como Kardec já tinha comentado conosco anteriormente, ele lembra que quanto mais médiums estão presentes no local, mais fácil o fenômeno se realiza. Isso para fenômenos de movimentação, de tangibilidade, de levitação, e outros tipos de fenômenos físicos. Mas o detalhe que ele lembra também aqui, que para o caso de fenômeno de aporte, apenas um espírito e um médium combinados conseguem realizar. Não adianta a gente ter 20 médiums, se não tiver um que entre em afinidade com o espírito, que ali esteja em sintonia com esse espírito, conforme a gente vai ver aqui. Então ele diz o seguinte, mas na obtenção desses fenômenos, no caso do fenômeno de aporte, a obtenção dos chamados aportes, há todo um abismo, porque nesse caso, não só o trabalho do espírito é mais complexo, mais difícil, como ainda o espírito só pode operar com um único aparelho medianímico. Essa expressão aparelho medianímico, no caso, é uma expressão utilizada pelo próprio Erasto, a gente fala do próprio médium, ou seja, o médium, o seu organismo apropriado para esse tipo de realização. Então, um médium, um espírito, que se combinam. Então não basta ter um e ter outro, os dois precisam também estarem bem conjugados nesse tipo de trabalho. Isso quer dizer que muitos médiums não podem contribuir simultaneamente para a produção do fenômeno mediúnico, do mesmo fenômeno. Acontece mesmo, ao contrário, que a presença de certas pessoas antipáticas ao espírito operador entrava radicalmente à sua ação. Há esses motivos que, como se vê, são importantes acrescentemos que os aportes exigem sempre maior concentração e ao mesmo tempo maior difusão de certos fluidos que só podem ser obtidos com médiums muito bem dotados, médiums numa palavra cujo aparelho eletro-medianímico seja bem condicionado. Uma outra palavra que Erasso utiliza também eletro-medianímico, né? Então quer dizer, o corpo físico dele e que nada mais é do que uma grande bateria elétrica, nós sabemos disso, nosso corpo produz energia e ao mesmo tempo também que tem essa habilidade anímica e habilidade também mediúnica, tudo conjugado ali. o que lembra para nós aqui também o médium precisa ter essa habilidade de difusão desses fluidos, ou seja, de liberar esses fluidos com bastante facilidade também. E o que a gente comentou no estudo anterior é que, no caso, para poder fazer com que esse trabalho se realize, há necessidade de maior concentração. E nessa concentração a gente pergunta quem que tem que estar concentrado nesse caso? A princípio a gente lembra sempre bom, a concentração deve partir do espírito que vai realizar esse trabalho ele precisa focar toda a sua atenção nos detalhes da realização desse trabalho durante todo o processo porque é um processo que não acontece simplesmente de uma hora para outra não é de um estalar de dedo, né? A necessidade de uma preparação prévia para isso e a gente pensa também que o médium precisa estar concentrado para essa realização só que o detalhe que a gente lembra é que muitas vezes o médium nem se dá conta que isso acontece naquela ata que nós lemos aqui o livro que eu peguei para você para nós lermos aqui é o livro Sobrevivência e Comunicação dos Espíritos que foi publicado pela Federação Espírita Catarinense nessa ata o que foi descrito dizia o seguinte que o espírito disse para os participantes da reunião durante os próximos 15 minutos vocês vão ficar ouvindo uma música e conversem descontraidamente apenas isso aí as pessoas ficaram meio desconfiadas mas por que a gente vai ter que ficar assim? mas vamos lá começaram a conversar animosamente bem tranquilo, né? porque afinal de contas era uma reunião mediúnica mas contidos, né? mas com uma certa descontração ouviam músicas clássicas que tocavam num rádio que estava ligado e tudo mais e durante esses 15 minutos ao final o espírito disse agora vocês procurem o objeto que foi transportado para dentro desse ambiente aí então as pessoas ficaram não, não é possível porque ninguém entrou ninguém trouxe ninguém transportou estava tudo fechado aí então houve aquele fenômeno físico da mesa se dirigir ao local onde se encontrava esse objeto e ali estava aquele botão de rosas então a gente percebeu que durante esses 15 minutos de descontração sem que os participantes se dessem conta foi exatamente no momento em que os espíritos realizavam esse tipo de fenômeno então quer dizer havia naquele ambiente o médium apropriado para esse tipo de fenômeno o espírito já estava trabalhando nisso tudo e não exigiu concentração dele não disse para ele olha, fica sentado com a sua mente focada em um estado de prece que a gente vai fazer um fenômeno com você pelo contrário olha, relaxa que a coisa vai acontecer exatamente por isso porque ele estando distraído estando relaxado mentalmente sem aquele tipo de preocupação de ansiedade para realizar o tipo de fenômeno fica muito mais fácil para o espírito trabalhar exatamente por você não opor resistência porque muitas vezes a concentração acaba ficando pior seria mais ou menos fazer uma comparação assim não muito próxima mas a gente percebe isso na nossa realidade existem mulheres por exemplo que a ansiedade de engravidar acaba fazendo exatamente um efeito contrário acaba bloqueando e ela precisa fazer um processo terapêutico não um processo se submeter a um processo psicoterapêutico para poder diminuir a ansiedade para poder permitir que o seu organismo produza tudo aquilo que é necessário não apenas com relação a um óvulo mas um estado hormonal de equilíbrio hormonal de equilíbrio emocional para que isso possa acontecer então a gente lembra que nesse caso quando a gente somatiza uma doença muitas vezes o nosso estado emocional também provoca no nosso corpo determinado tipo de bloqueio e aí então quando a gente observa nesse caso dos fenômenos mediúnicos alguns exigem concentração quando há necessidade do médium prestar atenção naquilo que os espíritos vão provocar então no caso por exemplo vamos falar sobre psicografias que se encontra naquela região naquela reunião aí o espírito diz assim bom, vamos começar os trabalhos aí o médium então se concentra entra num estado de prece o espírito então entra em sintonia mental com ele ele começa a perceber essa comunicação e começa a escrever aí é necessário mas para o caso de um fenômeno físico onde o médium é apenas um doador daquele fluido quanto mais relaxado quanto mais descontraído ele estiver melhor então nesse caso quando fala exige maior concentração muito bem concentração principalmente dos espíritos como é o caso que a gente viu então ao mesmo tempo do que Erasto coloca para nós aqui a gente tem um relato diferente numa outra reunião muitas vezes esses fenômenos de transportes acontecem dentro de trabalhos não apenas no meio espírita é importante a gente lembrar quando a gente fala de mediunidade a mediunidade pode acontecer em vários locais nós temos ali relatos dentro da igreja católica onde por exemplo lágrimas de sangue aparecem nos olhos de um santo quantas vezes a gente já ouviu isso nos relatos de jornais aí a pergunta é mas de onde saiu aquele sangue que está escorrendo nos olhos daquela santa muitas vezes é a materialização muitas vezes é transporte realmente do que acontece algumas vezes aparecem objetos dentro de templos religiosos na Umbanda por exemplo aqueles trabalhos ritualísticos que eles fazem o trabalho de materialização também acontece de transporte também acontece e isso acontece não apenas para o bem Kardec lembra logo no início desse capítulo do aporte quando ele fala que esse trabalho só pode ser realizado com a participação de espíritos benevolentes de espíritos bondosos só que na prática nos tempos atuais nós observamos que isso também acontece no caso de prejuízos comentei com vocês certa vez de uma médium que era chamada a médium do algodão vocês se lembram não sei se vocês chegaram a assistir aquele vídeo que eu passei para vocês é só dar uma chegadinha no nosso site de mídia ali nós temos uma médium que colocava uma grande peneira um chumaço enorme de algodão molhava com álcool e começava a retirar objetos de dentro desse chumaço aí vinham aquelas críticas que isso podia ser um truque que isso podia ser de fato real a peregrinação era muito grande de pessoas que iam até ela pedindo ajuda porque alguém estava doente alguém estava sofrendo alguém precisava disso e de repente ela começava a materializar daquele objeto pregos daquele algodão pregos cacos de vidro exatamente a dona Biracil então tem ali podem colar a filhinha por favor a Alvarinha vai colar ali para nós para quem quiser dar uma chegadinha espiridigio.net barra mídia é só vocês procurarem ali no no mecanismo de busca do navegador de vocês coloquem ali algodão de unidade algodão que vocês vão encontrar ali porque era do programa mistério que passava na antiga rede manchete e ali então mostra o documentário que são cinco vídeos que falam do trabalho que ela realizava aquilo também pode ser considerado transporte quer dizer os espíritos amigos que iam até um local onde havia determinado tipo de sofrimento traziam esse objeto para que ele se materializasse naquele trabalho para impressionar as pessoas para ajudá-las seja como for então tanto no trabalho do bem como no trabalho do mal os espíritos estão sempre ativos utilizando os recursos de que eles expõem bastando ter condições e ter conhecimento para isso então não precisa daquela coisa tão formal como a gente imagina a mediunidade de um modo geral ela é espontânea ela é natural basta que isso aconteça a Marcela lembrou aqui também que no Frei Luiz também são muitos os relatos que acontecem lá eu tive a oportunidade de conhecer o Frei Luiz que inclusive eles tem ali uma sala preparada para esse tipo de trabalho de experiências de cirurgias espirituais de materialização lá também é assim são muitos os relatos que chegam para nós então seguindo aqui o nosso texto em geral os fenômenos de aporte foi o filhinho eu fui com a Jânia aquela vez quando eu estivei no Rio a gente deu uma chegadinha até lá para conhecer estava fechado ainda a gente não tinha atividade então o pessoal liberou a nossa entrada só para conhecer já que era turista aquela coisa toda então eles deram uma mas eu não participei dessas atividades só dei uma caminhada lá por dentro para ver como é que era que aliás é enorme aquele lugar vamos lá fica em Jacarepaguá no Rio de Janeiro para quem não conhece em geral os fenômenos de aporte são e continuarão a ser excessivamente raros isso porque a gente lembra quando se fala em excessivamente raros porque ele é muito mais raro de acontecer como todo fenômeno físico muito mais raro do que o fenômeno de psicografia assim não apenas o de aporte mas vários outros tipos de fenômenos mediúnicos também são bastante raros basta a gente lembrar por exemplo a psicopictografia a mediunidade de pintura a pintura mediúnica como acontece com Gasparetto como acontece com outros médiuns que também ajudam nesse tipo de fenômeno quantos médiuns são dotados dessa habilidade e quantas vezes a gente vê isso acontecer muito raro e no caso da psicografia a gente vê acontecendo em praticamente qualquer centro espírita se for falar de psicofonia então nem fala então esses são muito mais frequentes do que esses que são mais trabalhosos isso porque demandam de certa forma maior capacitação do médium ou maior habilidade do médium a faculdade dele mais desenvolvida espíritos preparados ambientes e coisa e tal embora isso seja natural de acontecer em todos os ambientes não apenas em ambientes espíritas a gente tem que expandir um pouco a nossa mente e lembrar que mediunidade a gente não fala de centro espírito mediunidade a gente fala de uma faculdade natural do ser humano que pode acontecer em qualquer lugar em qualquer época temos que ter essa abertura para entender que dentro de um templo de um templo evangélico nós temos médiuns também lá dentro de uma igreja católica nós temos também ali dentro de um centro de um bando num templo budista por exemplo nós encontramos médiuns apenas a interpretação que eles fazem dos fenômenos a interpretação é diferente de um do outro um acha que é dom mediúnico outro acha que é milagre o milagre de cura por exemplo quando a gente vai nos santuários católicos Aparecida do Norte Lourdes na França Fátima lá em Portugal e assim nós temos vários tipos e vários locais que realizam essas curas e as pessoas falam nossa isso é milagre de Deus tá bom se esse é o nome que quer dar não tem problema nenhum mas certamente ali a faculdade mediúnica tá diretamente envolvida com isso né continuando aqui então não preciso demonstrar porque eles são e serão menos frequentes que os demais fenômenos de tangibilidade do que já ficou dito podeis deduzi-lo isso pela complexidade da realização do fenômeno que ele tá dizendo por que que é raro porque ele depende de condições especiais pra isso não é algo tão simples assim de acontecer aliás esses fenômenos são de tal natureza que além de nem todos os médiuns servirem para produzi-los nem todos os espíritos podem também realizá-los é necessário que exista entre o espírito e o médium uma certa afinidade uma certa analogia numa palavra uma determinada semelhança que permita a parte expansiva do fluido perispírito do fluido perispírito do encarnado misturar-se unir-se combinar-se com o do espírito que deseja fazer o aporte aqui nesse caso a gente lembra que pra qualquer tipo de fenômeno mediúnico há necessidade dessa afinidade isso se você tiver consciência do que tá acontecendo se você concordar com o que tá acontecendo ou não a gente lembra que muitas vezes o fenômeno mediúnico acontece sem que as pessoas envolvidas queiram que aconteçam ou sem que elas muitas vezes sequer saibam que elas são as responsáveis por esse acontecimento daí então que a gente lembra que há necessidade dessa combinação mas pela mais uma vez pela complexidade desse tipo de fenômeno há necessidade não apenas da afinidade mas também dos fluidos do ambiente e tudo mais deixa eu ver aqui um dos maiores médiums de fenômenos foi Thomas Greenmorton brasileiro não conheço não Tico Teco é bom depois vou até pesquisar esse nome pra lembrar a gente tem alguns que são os mais conhecidos no nosso meio como eu coloquei pra vocês Carlos Mirabelli coloquei pra vocês também o próprio Peixotinho o próprio Chico Xavier também era um médium de efeitos físicos porque ele não tinha mais depois de um tempo ele parou de atuar nisso porque a preocupação do mundo espiritual no compromisso ah o cara do Rá tá lembrei verdade ele foi assim bastante conhecido aqui no Brasil na década de 80 ele tinha assim uma conexão com os extraterrestres inclusive eu tive uma eu tive uma informação dele recente ele produzia luzes e tal então tinha realmente esse tinha esse esse médium mas mesmo assim ele era alvo de controvérsias na época mas mesmo assim ele foi bastante conhecido naquele período realmente e não era espírita também era ali esotérico o que mais que a gente pode colocar aqui deixa eu ver aqui tá aliás esses fenômenos são de tal natureza que além de nem todos os médiums servirem para produzir nem todos os espíritos também podem realizá-los já lemos aqui então esta fusão deve ser de tal maneira que a força dela resultante se torne por assim dizer una da mesma maneira que uma corrente elétrica agindo sobre o carvão produz um foco uma claridade única por que essa união essa fusão perguntareis é que para a produção desses fenômenos são necessários que as propriedades essenciais do espírito a gente desculpa sejam aumentadas com algumas das propriedades do medianizado porque o fluido vital a panágio exclusivo do encarnado deve obrigatoriamente impregnar o espírito agente só então ele pode por meio de algumas propriedades do vosso ambiente desconhecido para vós isolar tornar invisíveis e movimentar alguns objetos materiais e mesmo os encarnados aqui como nós lembramos com relação ao fluido vital mais uma vez a gente lembra sempre que o fluido vital nesse caso ele é um atributo do organismo vivo e o espírito estando desencarnado ele não tem contato com esse fluido como a gente já lembrou no nosso estudo anterior se você fala de fluido vital ele se encontra presente em todos os seres vivos que existem no nosso mundo desde uma planta desde uma bactéria desde um vírus até o ser humano que é o organismo mais complexo então você estando nesse mundo tendo um corpo físico e estando vivo esse fluido vital se encontra presente em características diferentes em quantidades diferentes agora o espírito desencarnado por ele não depender de um organismo vivo ele não tem contato com esse fluido e que para que ele possa interagir com o mundo físico é necessário que ele tenha contato com esse fluido vital com esse fluido animalizado a gente lê naturalmente a gente estuda isso na teoria quando a gente fala de fluido vital a gente sabe que ele existe é mais ou menos quando a gente fala em um estudo fala dos estudos de Einstein aquilo que vai com Deus Marcia bom dia quando a gente fala dos estudos de Einstein ele era um físico teórico a gente lembra sempre que tem ali a física prática e a física teórica a física prática é aquilo que a gente vê nos elementos da nossa natureza a física teória é aquilo que nós podemos deduzir pelos cálculos então Einstein por exemplo falava sobre a teoria da relatividade através de fórmulas que um corpo viajando a velocidade da luz não existe nenhum corpo que viaja a velocidade da luz quando ele fala sobre a gravidade dos planetas isso não pode ser medido isso pode ser deduzido pelos cálculos que são feitos mas você não pode provar isso já que você não está em outros mundos para fazer daí então a física teórica a mesma coisa acontece também com relação ao espiritismo teórico quando você fala de fluido vital nós não vemos esse fluido vital nós sabemos que eles existem pela revelação e começamos então a fazer a seguir uma linha de raciocínio lógica para entender que se o organismo está vivo ele depende de uma certa digamos assim eletricidade é essa eletricidade que os espíritos denominam de o organismo vivo sabe que existe ali um indivíduo que se encontra em um hospital numa cama se você coloca determinados tipos de eletrodos você vai detectar nele algumas reações elétricas no seu cérebro no seu coração a temperatura do seu organismo já é uma consequência dessa eletricidade então a gente sabe que aquele organismo está vivo no momento em que o organismo morre ele começa a esfriar e começa a se deteriorar e a gente se pergunta mas por que que é essa diferença se ele está vivo ele está quente ele não deteriora quando ele morre ele começa a deteriorar se decompor e ele fica frio por que isso tudo porque aquela eletricidade parou de existir mas o que mantém essa eletricidade esse é o grande enigma da medicina porque para a medicina é você está vivo ou você está morto se você está vivo é porque tudo está funcionando se você está morto é porque parou de funcionar e a pergunta é o que que mantém esse organismo vivo é exatamente ali que os espíritos vêm e lembram que esse fluido vital é que mantém e não apenas como eu coloquei para vocês no organismo do ser humano mas num animal numa planta nos seres mais simples que existem no nosso mundo e é aqui então por isso que ele fala que os espíritos não tendo contato com esse nosso mundo eles então não possuem esse fluido e para interagir com o nosso mundo eles dependem desse fluido vamos em frente não me é permitido diz para nós aqui Erasto por hora desvendar-nos as leis particulares que regem os gases e os fluidos que nos envolvem aqui exatamente um cuidado muito grande que Erasto tem embora a gente lembre sempre que o espírito que os espíritos embora tenham conhecimento eles não podem simplesmente trazer informações que nós ainda não temos condições de absorver ou de compreender e isso porque é necessário que o nosso raciocínio vá se desenvolvendo gradualmente para a gente poder ir assimilando cada vez mais o conhecimento desenvolvendo o raciocínio compreendendo o passo a passo dessa evolução então ele coloca para nós aqui com bastante simplicidade não me é permitido agora desvendar-vos as leis particulares que regem os gases os fluidos que nos envolvem mas antes que os anos se escoem antes que uma existência do homem seja concluída a explicação dessas leis e desses fenômenos ser vos há revelada e aqui basta a gente lembrar por exemplo que do século XIX para cá a evolução da química a evolução da física que foi trazendo para nós aqui respostas de muita coisa que estava à nossa volta só para vocês terem uma ideia no século XIX na história da medicina quando eles começaram a fazer os primeiros trabalhos de pesquisas era um detalhe interessante que eles não sabiam como é que aconteciam as contaminações e aí num determinado hospital na Inglaterra eles fizeram a seguinte pesquisa porque os médicos eles eram meio polivalentes então ao mesmo tempo que eles faziam um parto eles corriam para o necrotério para fazer uma autópsia ou fazer uma necrópsia e aí então eles não tinham aquela preocupação de lavar as mãos então eles chegavam lá faziam ali uma necrópsia direitinho mexiam com o paciente que tinha acabado de desencarnar lavavam a mão rapidinho e iam fazer um parto e começou a perceber então que as parturientes naquele caso começavam a morrer com infecções e ninguém sabia por que aí depois eles achavam que era o ar aí eles começaram a fechar janelas não isso aí só pode ser do ar porque isso não pode ser transmitido e coisa e tal até que alguém começou a ter alguma ideia de usar o cal a cal que a gente usa em construção colocar na água e obrigar todos os médicos a lavarem as mãos antes de fazer os partos ou passar de um ambiente para outro e eles perceberam uma redução significativa nas mortes na taxa de mortalidade das pacientes que estavam ali sendo tratadas e aí eles se deram conta do que? que existia que existiam micro-organismos que eram transmitidos de um indivíduo para outro que provocavam essas infecções no século XIX naquela mesma época então quer dizer substâncias micro-organismos fluidos gases tudo aquilo que era que hoje nós conhecemos com toda facilidade e qualquer criança estuda na sua escola basta abrir um livro de ciências de quinta série por exemplo que a gente tem estudos ali dos mais básicos do oxigênio do hidrogênio do nitrogênio que são gases do gás hélio por exemplo que infla um balão do ar quente que é capaz de sustentar um balão coisas básicas do nosso mundo hoje naquela época não se conhecia mas era necessário o que? que nós alcançássemos a condição de ter essa compreensão então não basta os espíritos chegarem simplesmente aqui e começarem a falar sobre os grandes mistérios do universo que são falas da nossa realidade então tudo vem no seu devido tempo deixa eu pegar o que vocês escreveram Eduardo colocou para nós em cima interessante isso e vale de alerta espíritos sérios superiores não respondem a tudo a gente tem uma questão Eduardo que não é necessariamente espíritos sérios e superiores eu acho que qualquer espírito que tem bom senso porque quando a gente tem esse ímpeto de querer responder de querer ajudar muitas vezes aqui nos nossos estudos eu coloco a minha opinião para coisas que eu acho que são só que na verdade elas podem não ser talvez um espírito que seja mais comedido um espírito que seja mais cuidadoso mais prudente ele fala assim olha, melhor a gente não falar sobre isso agora então a gente tenta ajudar mesmo com as melhores intenções e de vez em quando escapam ali algumas alguns equívocos muitos desses espíritos que conversam conosco eles falam de boa vontade com seriedade mas talvez não tenham conhecimento suficiente para isso e agora quando a gente fala sobre os pseudo-sábios a gente já entra assim numa certa questão de orgulho de querer mostrar que sabe aquela coisa toda então a gente fala aquilo que a gente pensa que sabe só que nesse pensa que sabe as coisas vêm e nesse caso dele por exemplo ele fala de coisas que realmente ele não pode falar e mesmo assim os espíritos inferiores muitas vezes que querem trazer revelações que eles conhecem eles também são impedidos de falar naquele momento em que o médium se encontra ali presente e o espírito começa a falar alguma coisa os próprios dirigentes dos trabalhos contêm esses espíritos não falem isso agora ou impede o médium desconecta o médium do espírito sei lá como é que eles fazem isso mas eles impedem que essa informação chegue até nós para não provocar uma confusão maior colocou também Eduardo se um espírito se coloca à disposição e fala tudo que queremos ouvir provavelmente não é superior e possivelmente é um mistificador ou um espírito simples que boa vontade mas que infelizmente acaba ali trocando os pés pelas mãos como a gente diz na época que se achava que quanto mais sujo fosse o aventador médico melhor ele era pois é na verdade ainda bem que a medicina evoluiu bastante então essa era a questão que a gente vê nessa relação com o mundo espiritual eles falam aquilo que é útil não aquilo que nós queremos ou aquilo que eles acham que devem falar mas infelizmente a gente sempre se deixa levar por essas informações vamos lá continuando então então ele dizia aqui para nós não me é permitido agora desvendar-vos as leis particulares que regem os gases e os fluidos que nos envolvem mas antes que os anos se escoem antes que uma existência do homem seja concluída a explicação dessas leis e desses fenômenos ser-vos-á revelada me verei surgir e se desenvolver uma nova variedade de médiums que cairão num estado cataléptico particular ao serem medianizados aqui fala por exemplo do magnetismo que é um dos casos mas o mais interessante também que a gente pode observar é que o caso de Ivone do Amaral Pereira que nós comentamos que era uma médium que entrava num estado cataléptico uma médium extremamente potente que auxiliava em muitos desses fenômenos que na época de Kardec não era muito observado como também não é muito observado nos tempos atuais mas ela se destacou por isso então quer dizer já havia essa informação que futuramente outros médiums trariam nova contribuição outros médiums trariam ali faculdades que eram então desconhecidas ou que se desenvolveriam melhor ou que se mostrariam melhor continua aqui pra nós verde de quantas dificuldades está cercada a produção dos aportes podeis logicamente concluir que os fenômenos dessa espécie são bastante raros como já disse e com mais razão que os espíritos se prestam muito pouco a produzí-los porque isso exige de sua parte um trabalho quase material que eles causa aborrecimento e fadiga além disso acontece que muito frequentemente malgrado a sua energia e sua vontade o estado do próprio médium lhes opõe uma barreira intransponível é portanto evidente e não tenho dúvida que o aceitais que os fenômenos sensíveis de golpes movimentos e levitação são de natureza simples realizando-se pela concentração e dilatação de certos fluidos e podem ser provocados e obtidos pela vontade e o trabalho de médiums aptos quando secundados por espíritos amigos e benevolentes enquanto os fenômenos de aportes são complexos de natureza múltipla exigindo a existência de condições especiais esses fenômenos só podem ser realizados por um só espírito e um único médium e necessitam além dos recursos para a produção da tangibilidade uma combinação muito especial para isolar tornar invisíveis o objeto ou os objetos a serem transportados a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco porque ele fala que a ideia de Erasto é a seguinte se você vai transportar um objeto de um ambiente externo para o ambiente interno a ideia que Erasto coloca para nós é que os espíritos conseguem tornar o objeto invisível não perceptível para nós ele então entra no ambiente e depois ele faz o objeto de novo se tornar visível enquanto que a proposta trazida por Ernesto Bozzano pelas suas observações há de fato a desmaterialização do objeto para que ele possa por exemplo como os próprios espíritos o fazem atravessar uma parede o espírito não precisa da porta aberta da janela aberta para poder entrar em uma casa ele simplesmente ultrapassa por essas paredes materiais exatamente se aproveitando da condição fluídica da condição sutil da matéria que o envolve então ele simplesmente passa por esses interstícios nós chamamos que são esses espaços vagos entre a matéria porque a gente já conversou sobre isso quando se fala por exemplo sobre a mesa que nós utilizamos para colocar o nosso computador essa mesa na verdade ela é sólida mas se nós olharmos numa 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 visão subatômica a gente vai perceber o que? que os átomos não estão juntos entre si eles estão atraídos pela energia que o envolve por aquelas camadas energéticas então eles estão atraídos eles se tornam tão se atraem com tanta força formando ali determinados componentes como moléculas por exemplo que acabam fazendo com que os objetos sejam sólidos um pedaço de metal um ferro você fala mas o ferro é sólido porque ele é ele é duro ele é rígido ele machuca só que na verdade se nós olharmos molecularmente ou atomicamente a gente vai ver que cada um dos átomos do ferro estão próximos entre si apenas unidos pela energia mas eles não se tocam fisicamente até porque o átomo não é físico então se a gente perceber que tudo funciona dessa forma o nosso corpo físico não é matéria sólida eles são moléculas e átomos que estão se aproximando e juntos pela energia mais ou menos como a gente pensar em dois ímãs os ímãs se tocam muito bem mas o que faz com que eles fiquem colados a energia eletromagnética então por isso a gente pensa sempre porque tudo no mundo é energia a energia se torna mais condensada pela força de atração que esses átomos têm mas entre cada um desses átomos tem espaços vazios e é daí então que há essa transposição ou essa como é que eu posso colocar um corpo passando dentro do outro corpo digamos assim porque a gente lembra sempre que aquela lei da física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço aí a gente já entra naquela questão mas quais são as densidades dos corpos? essa é a questão um corpo mais denso poderia penetrar um corpo mais um corpo mais mais sutil essa é a questão então a proposta de Erasto para essa questão é diferente daquela proposta que Ernesto Bozano traz que a gente vai ler sobre isso daqui a pouco vamos lá então seria a desestruturação como o Erasto coloca para nós Monchis ele fala assim que se você desestrutura você deixa de fazer com que o objeto exista mas no caso do que o Ernesto Bozano fala e também a própria parapsicologia fala sobre isso falando sobre esses transportes ele fala que a desintegração você desintegra talvez a constituição física mas não exatamente o formato dessa matéria não sei se dá para a gente entender na ficção científica a gente tem por exemplo nesses filmes que mostram de teletransporte em que você se desintegra aqui e reintegra do outro lado filme como por exemplo Star Trek Jornada das Estrelas que há aquele teletransporte como outros também outros filmes de ficção que pensam nisso hoje a física tenta fazer fazer com que você transporte um objeto de um local para outro através de máquinas então seria mais ou menos essa a ideia aquele filme A Mosca para quem gosta de ficção científica e filme de terror também é a mesma coisa entra num aparelho e sai no outro essa desintegração seria mais ou menos aquilo que os espíritos fazem desintegra a matéria e depois reintegra ela em outro local Ernesto Bozano e Leão Deni admitem a desintegração da matéria Erasto não não explica no capítulo próprio então aqui explica no capítulo próprio então ele vai falar exatamente sobre isso ele diz assim para nós então todos nós espíritas todos vós espíritas compreendeis as minhas explicações e percebeis perfeitamente o que seja essa concentração de fluidos especiais para produzir a mobilidade e a tactibilidade da matéria inerte aceitais isso como aceitais os fenômenos os fenômenos da eletricidade e do magnetismo tão análogos aos mediúnicos que são por assim dizer a confirmação e o desenvolvimento deles quanto aos incrédulos e os sábios se esses piores que aqueles nada tenho para convencê-los e nem me interessam aqui Erasto lembrando sempre daquela preocupação de tentar provar para aqueles que tem dúvidas que o fenômeno existe ou não o importante é que a gente analise o fato se você quer criar alguma resistência se você está desconfiado então é necessário que você pesquise um pouco mais para saber exatamente da veracidade o importante é que os fatos estão aí a gente tem que analisar esses fatos o Sérgio colocou em cima mas como um espírito tem conhecimento técnico para fazer isso faz isso só com a mente é o que a gente lembra sempre né Mário Sérgio a gente lembra sempre que o fato de você estar desencarnado não significa que você adquiriu todos os conhecimentos necessários para a produção de qualquer tipo de fenômeno então o espírito estando no mundo espiritual como eu já coloquei para vocês ele passa por um processo gradativo de adaptação no mundo espiritual então primeiro ele tem que sair daquele estado de perturbação de desorientação ao chegar no mundo espiritual se perguntando quem sou eu onde estou o que aconteceu cadê todo mundo que lugar é esse aquela coisa e tal depois que ele passa por essa fase que pode ser mais ou menos longa de acordo com o grau de espiritualização o grau de materialidade que o indivíduo tem ele começa então a entrar no estado de reequilíbrio quando ele começa então a entender bom eu já desencarnei eu sei que eu estou aqui eu sei que lugar é esse agora o que eu posso fazer como um espírito qual é a capacidade que eu tenho de utilizar a minha mente como é que eu posso manipular esses fluidos e coisa e tal então ele começa a aprender a lidar com esse novo ambiente e com os recursos que estão ali à sua disposição e depois a terceira etapa desse processo de desenvolvimento que pode acontecer concomitantemente com as outras é aquela fase assim bom, eu sei o que eu estou fazendo aqui eu sei o que eu posso fazer a pergunta é agora o que eu posso fazer para poder aprender o que eu posso fazer para poder ajudar ele já começa então a se tornar produtivo no mundo espiritual então quando você pergunta quando você coloca quando o espírito sabe fazer isso é necessário que ele tenha conhecimento só que tem espírito que tem conhecimento de algumas coisas tem espírito que tem conhecimento de outras como nós fazemos aqui essa é que é a questão sabe da experiência que fizeram no navio militar nos Estados Unidos não deu certo alguns marinheiros ficaram colados no casco do navio acho que o nome é o experimento Filadélfia uma história que contaram de criar ali fazer com que os navios se tornassem invisíveis exatamente provocando a invisibilidade dele por essa energia só que acabou depois tendo uma fusão da matéria dos corpos dos marinheiros com o navio e tudo mais só são histórias que o povo conta então a gente não tem ainda nada de fatos nessa história quem sabe se fosse pelo menos rendeu grandes filmes então pelo menos muitos filmes saíram agora se isso é possível ou não a gente já não sabe mas foi uma tentativa que não deu certo isso aí certamente não hoje a gente lembra que a própria física atual não é capaz de transportar um átomo de um local para outro imagina na década de 50 a década de 60 mexer com um navio então a gente vê que ainda está muito longe da realidade mas vamos lá para resumir para resumir se os fenômenos de tangibilidade são frequentes os de aporte são muito raros porque as condições para sua produção são bastante difíceis em consequência nenhum médium pode dizer em tal hora ou tal momento obterei um aporte porque muitas vezes o próprio espírito se encontra impedido de fazê-lo aqui essa regra geral que 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 o Erasto coloca para nós que muitas vezes o médium para mostrar sua capacidade ele fala assim deixa comigo que eu faço a hora que eu quiser você vai lá no escritório dele ou no consultório não, não pulei não filhinha acabei de ler aqui quando a gente você vai no consultório do médium aqueles que tem os seus consultórios particulares para aquele atendimento privado e coisa e tal você vai lá e diz assim para ele olha eu queria obter uma comunicação do meu parente que desencarnou aí o médium fala assim faz o seguinte amanhã às 5 horas você aparece aqui que eu vou trazer a comunicação do seu ente desencarnado e a pessoa fica cheia de expectativa no dia seguinte vai lá naquele mesmo horário e aí então a pessoa começa a dizer eu estou aqui com o seu familiar do meu lado dizendo tal coisa e a gente se pergunta assim mas quem é o médium para determinar que horas o espírito deve comparecer aquele espírito e naquela hora então o que lembra sempre é que essas manifestações a mediunidade de um modo geral ela é espontânea ela depende da disponibilidade do médium e depende da disponibilidade do espírito de estar presente então não adianta imaginar que ele simplesmente faça as coisas porque ele determina se fala de um aporte então fica pior ainda porque depende de um médium especial e depende de um espírito que esteja ali combinado com ele para a realização desse fenômeno então não é o médium que determina são as possibilidades que surgem para aquele tipo de fenômeno nas casas espíritas por exemplo a gente lembra sempre que se você vai fazer uma cirurgia espiritual se você vai participar de uma reunião mediúnica de comunicação seja lá como for os espíritos estão comprometidos com o trabalho da casa então embora no mundo espiritual eles não estejam presos aos horários da nossa agenda quando eles fazem um trabalho conjunto com os encarnados é necessário que eles também participem do nosso calendário para saber que de sábados às sete horas da manhã de quarta-feira às sete horas da noite de sexta-feira às oito horas da noite naquele horário os médiums estarão presentes a casa estará funcionando e os espíritos compartilharão do conhecimento e também da disposição deles para poder realizar determinada tarefa então eles fazem um trabalho conjunto conosco seguindo a nossa agenda exatamente por respeito à rotina do mundo físico então quer dizer tudo aquilo que acontece com o mundo espiritual depende de uma combinação prévia ou mesmo no caso se os espíritos quiserem realizar alguma coisa se o médium estiver à disposição mentalmente no momento que ele está fazendo alguma coisa o evento pode acontecer por exemplo também no evangelho do lar também Silvia só que a gente lembra sempre que no caso do evangelho do lar é necessário que ele seja dedicado para as reflexões não para a reunião mediúnica evangelho no lar não é reunião mediúnica embora muitas vezes nós encontremos grupos de pessoas que fazem a reunião do evangelho no lar e permitem dão passividade que é a expressão que a gente usa permite que os espíritos se comuniquem mas não é o local para isso não é o local e não é a hora se você quiser ter uma reunião particular na sua casa é possível fazer claro que é mas a reunião do evangelho no lar é um trabalho dedicado às reflexões do evangelho para fazer um trabalho moral com a família os espíritos estarão ali para dar o suporte fluídico o suporte intuitivo para isso mas eles não estão ali para participar eu vou me reunir com a minha esposa com os meus filhos com os meus familiares para falar sobre os ensinamentos de Jesus chega um espírito atravessa a conversa e fala gente eu vim falar com vocês aqui aí você para pera aí alto lá não é a hora para isso agora primeiro eu tenho que falar com a minha família depois a gente fala com você se for o caso então os espíritos ali os amigos estão sempre presentes agora tem muitos espíritos familiares muitos espíritos que estão ali passando pelo local observando a rotina da família que veem nessa hora uma oportunidade para se manifestar mas fazem isso contrariando digamos assim as regras de conduta para esse tipo de trabalho cada coisa no seu lugar não é a hora deixa eu ver aqui vamos lá em frente então sim sim tem esse objetivo na verdade não é a proteção você fala assim o evangelho não é uma reunião de você criar uma coraça na sua casa o evangelho é a moralização da casa e a moralização como consequência traz essa proteção isso que é muito importante exatamente um ponto de luz ali o evangelho é um lugar bem realizado com rotina ele desperta a atenção do mundo espiritual e se a casa fizer simplesmente ali não tiver essa disciplina para realizar esse trabalho ela acaba se tornando na verdade uma reunião mediúnica dentro de casa envolvendo crianças envolvendo familiares esse que é o problema vamos continuando então aqui nós paramos aqui devo acrescentar que esses fenômenos se tornaram duplamente difíceis em público onde quase sempre se encontram os elementos energeticamente refratários que paralisam os esforços dos espíritos e com mais forte razão a ação do médium achei aqui filhinha isso quer dizer o que se por acaso existe a tentativa da realização desse tipo de fenômeno publicamente sempre vai ter aquele que vai desconfiar ele vai dizer assim eu duvido que ele faça deixa eu prestar atenção se ele não está fazendo nenhum truque deixa eu pensar isso ou fazer aquilo esse tipo de pensamento embora para nós não faça nada não provoque nada de efeito direto porque nós não não temos assim um contato uma percepção clara daquilo que passa na mente das pessoas dessa energia mental que nos rodeia para o mundo espiritual isso é muito forte tanto é assim que eu posso repelir de próximo de mim um espírito simplesmente pela minha força mental pela vibração que eu irradio da minha mente então a gente vê que os espíritos podem se aproximar ou serem repelidos simplesmente pela minha postura mental no caso de uma reunião mediúnica pública exatamente esse é um dos muitos motivos que nós não temos reuniões de desobsessão reuniões de cura reuniões de fenômenos físicos que são públicas porque a postura mental das pessoas a distração a falta de interesse a desconfiança isso tudo pode ser um obstáculo muito grande para a realização desse tipo de fenômeno principalmente desses que são de maior complexidade vamos lá principalmente do médium se você vai fazer uma reunião mediúnica e você vê alguém na sua frente desconfiando de você com aquela cara de desconfiança o próprio médium se constrange naquele momento e ele mesmo se torna um bloqueio por isso então toda vez que tem a realização de um fenômeno é importante que o grupo esteja plenamente afinado com as intenções daquele trabalho e tendo conhecimento para que ele vá realizar também quanto maior a afinidade do grupo maior a facilidade para a realização desses fenômenos vamos lá disso deveis concluir que há motivo legítimo ah não aqui em cima sabeis que pelo contrário esses fenômenos quase sempre se produzem espontaneamente nas reuniões particulares nos mais no mais das vezes a revelia dos médiums e sem que se espere dando-se muito raramente quando eles estão prevenidos olha só exatamente aquilo que a gente conversou lá em cima o Horácio disse o seguinte que é necessário uma concentração para a realização do fenômeno então quer dizer a concentração do que? dos fluidos a concentração do espírito mas aqui embaixo ele fala exatamente aquilo que nós comprovamos naquela que nós lemos naquela ata que fala exatamente isso naqueles 15 primeiros minutos onde a reunião se desenvolveu eles estavam ouvindo música eles estavam conversando descontraídamente por orientação dos espíritos orientadores do trabalho e durante esses 15 minutos foi exatamente o período que demorou para a realização do fenômeno quando acabaram os 15 minutos já disseram agora vá procurar o objeto porque ele já está aqui dentro olha só o que ele coloca de novo saber que pelo contrário esses fenômenos quase sempre se produzem espontaneamente nas reuniões particulares no mais das vezes ou seja na maioria das vezes a revelia dos médiuns quer dizer contra a vontade deles sem que sequer eles saibam e sem que se espere dando-se muito raramente quando eles estão prevenidos então se por acaso eles estiverem assim vamos nos concentrar vamos nos dar as mãos vamos prestar atenção que vai acontecer um fenômeno essa concentração essa expectativa essa expectativa é exatamente um bloqueio maior para que esse fenômeno possa se realizar então quanto mais descontraído quanto mais relaxado o grupo se encontra o médium e tudo mais a energia mental das pessoas com maior facilidade os espíritos conseguem agir disso devemos concluir lembrando que a gente comentou que para esses casos para o caso dos fenômenos intelectuais das psicografias das psicofonias é fundamental a concentração no médium para que eles possam para que eles possam entrar em sintonia mental com o mundo espiritual para transmitir esse tipo de fenômeno o parágrafo aqui agora então é o seguinte disso deveis concluir que há motivo legítimo de suspeita todas as vezes que o médium se vangloria de obtê-los à vontade ou de dar ordens aos espíritos como se fossem seus empregados o que é simplesmente um absurdo isso em 98 aqui para baixo tende ainda por regra que os fenômenos espíritas não servem para espetáculos e para divertir os curiosos se alguns espíritos se prestam a isso só pode ser através de fenômenos simples e não dos que como o aporte exigem condições excepcionais então na verdade a gente lembra que isso aqui uma reunião mediúnica dessa natureza não é para divertir as pessoas pela gravidade pela dificuldade que ele exige para a sua realização o que ele impõe para a sua realização isso não é para diversão como acontece então sempre há essa ideia de que as manifestações físicas no passado era assim já comentamos sobre isso dos filmes daquela época dos teatros que eram alugados dos ilusionistas que se utilizavam de recursos de truques para poder fazer isso até mesmo médiums que se apresentavam como no caso das Irmãs Fox por exemplo depois daqueles fenômenos em 1847 elas foram para a Inglaterra e se apresentavam em teatros fazendo barulhos fazendo movimentações e tudo mais para poder ganhar dinheiro com isso o Douglas Home ele não se apresentava em teatros mas ele sempre tinha um círculo de amigos bastante restritos e bastante abastados que mantinham sempre o conforto dele para poder se apresentar e eram fenômenos legítimos mas no caso do aporte por exemplo já é algo que foge completamente essa regra vamos lá lembrai-vos espíritas que se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de alentúmulo também não é prudente aceitá-los a todos de olhos fechados quando um fenômeno de tangibilidade de aparição de aporte se verifica espontaneamente de improviso aceitai-o mas nunca será demasiado repetir não aceiteis nada cegamente que cada fato seja submetido a um exame minucioso aprofundado e severo porque acredita-me o espiritismo tão rico de fenômenos sublimes e grandiosos nada tem a ganhar com essas insignificantes manifestações que hábeis prestidigitadores podem imitar então é exatamente o que coloca para nós aqui o importante nesse caso principalmente nesses de fenômenos físicos quanto mais espontâneos eles forem quer dizer quanto menos esperados eles forem e forem observados mais legítimos eles acabam se tornando mas mesmo que venham com essas características de legitimidade e de espontaneidade é importante que tenhamos sempre ali uma certa restrição para poder perceber se por acaso não há algum truque não há algum tipo de manipulação essa que é a questão né então lembrando sempre desse detalhe muita atenção para isso embora no nosso meio a gente lembra sempre que é muito raro a gente observar isso nos tempos atuais fenômenos físicos acontecem assim em casos excepcionais que fogem assim a nossa rotina mas se por acaso for observado sempre com muito cuidado bom bem abençoe o que ireis me dizer que esses fenômenos são úteis para convencer os incrédulos aliás essa era uma ideia que Kardec tinha no início de dizer assim olha eu vou te provar que espíritos existem vem cá que eu vou te levar para uma reunião mediúnica depois de um tempo ele já começou a mudar e aqui no próprio sistema e no método no método que é o primeiro capítulo lá do aqui do livro dos médiuns ele fala sobre isso que antes de mostrar para alguém um fenômeno converse com ele primeiro sobre a imortalidade da alma sobre a possibilidade da interação com os espíritos chegue primeiro ao coração dele para depois você chegar na mente não o coloque com aquela o indivíduo com espírito desconfiança diante de um fenômeno mediúnico que ele vai arrumar todas as desculpas possíveis para poder justificar aquele fenômeno menos a necessária menos a verdadeira que é a manifestação dos espíritos então que esses fenômenos físicos não sejam utilizados para convencimento vai com Deus lua bom dia beijos que eles sejam utilizados simplesmente como experimento e não como objeto de convencimento mas sabeis que se não tivesse outros meios de convicção não terias hoje a centésima parte de espíritas com que podeis contar aí lembrando que quais são os outros meios de convicção exatamente isso a razão o raciocínio a análise a nova ideia da imortalidade da alma então quer dizer se fosse só depender dos fenômenos físicos para poder formar os espíritas a gente simplesmente estaria ali minguando aí eu por exemplo posso falar por experiência própria que aquilo que me atraiu no espiritismo foram os livros sem presenciar qualquer tipo de fenômeno embora durante a minha infância eu já tivesse presenciado alguns fenômenos dentro de casa alguns fenômenos mediúnicos que provocavam inclusive bastante susto na nossa família mas inicialmente depois de um tempo quando eu comecei então a me interessar pelo espiritismo foi através das leituras das psicografias dos relatos começando a entender aceitar aquilo com uma certa lógica com uma certa naturalidade de repente eu percebi bom isso que está nos livros é legítimo isso tem lógica tem uma razão de ser então por que não aceitar as consequências disso então não esperar que os fenômenos mediúnicos convençam as pessoas mas que a lógica faça isso por isso que no caso Erástrico faz essa colocação então ele diz de novo aqui pra nós né mas no caso nesse tic tac quando você fala sobre a prática ela vem como consequência você não pode utilizar a prática inicialmente antes de trazer uma base teórica porque do contrário essa prática vai ser desperdiçada seria mais ou menos se você pegasse alguém que vai começar a aprender a dirigir em vez de você sentá-lo numa sala de aula e você apresentar a teoria da mecânica do automóvel de regras de segurança de leis de trânsito pra depois ele sentar no carro e entender como é que funciona se você pega ele e coloca ele direto no carro ele já vai começar aprendendo errado já vai começar tirando conclusões precipitadas então tudo tem que ser bem elaborado tudo tem que ser feito a primeira traz a teoria a ideia de que você acha que existe que a presença dos espíritos é verdadeira ah, eu acho que é tá, então se você acha que é vamos entender as consequências desse fato e aí então chega nessa conclusão então tudo com bastante seguindo assim gradativamente esse processo de entendimento não começando pelo lado contrário e continua aqui pra nós falar aos corações esse é o caminho da maioria das conversões sérias se achais convenientes para certas pessoas utilizar-vos dos fenômenos materiais pelo menos apresentai-os de tal forma que não possam dar motivos a falsas interpretações e sobretudo observai as condições normais desses fenômenos porque apresentados de maneira imprópria eles servem de argumentos para os incrédulos em vez de convencê-los então se por acaso isso vier como necessidade que seja feito com certo critério sem que seja a regra a regra na verdade é convença primeiro pelo coração depois você vai para a razão e aqui então Erasto trouxe para nós essa colocação e depois então Kardec começa a fazer uma nova análise eu só queria ler para vocês agora para a gente poder finalizar aqui o nosso trabalho sobre a introdução desse livro que eu falei para vocês de Ernesto Bozzano fenômenos de transporte porque a teoria que Erasto traz para nós é exatamente isso que os espíritos tornam um objeto invisível não, não vamos não só na segunda-feira que os espíritos tornam um objeto invisível depois eles entram com esse objeto no ambiente e faz com que ele se torne invisível então a ideia de Erasto a princípio dentro dessa explicação que ele dá nesse momento é que não é possível desmaterializar um objeto fazer com que ele atravesse por exemplo uma parede vamos só ler a introdução daquilo que Ernesto Bozzano traz para nós essa introdução na verdade ela é assinada por William Crookes no seu livro Experiências sobre a Força Psíquica ele diz o seguinte para nós eu vou ler rapidamente aqui porque é um texto não muito grande mas ele diz assim percorrendo os numerosos resumos com relativos comentários e observações feitos na Itália e no estrangeiro acerca de nossas experiências em milésimo tive a ocasião de observar de modo geral que as manifestações supranormais que pareciam mais duvidosas a muitos céticos não eram as vozes diretas e sim os fenômenos de transporte e não do ponto de vista particular dos casos por nós obtidos mas sim do genérico e teórico da pressuposta inverossímil científica do fenômeno em si combinada com a ausência de boas provas em tal ramo das manifestações metafísicas e o que mais me impressionou foi as circunstâncias de que entre os que se declararam teoricamente incrédulos se acharam eminentes personalidades científicas pertencentes ao movimento metapsíquico personalidades que desde muito haviam aderido a interpretação espirítica de muitas manifestações mediúnicas era pois natural que as observações expostas me levassem a refletir sobre as causas que determinavam tal estado de incipiente ceticismo em torno da existência real de uma categoria de fenômenos supranormais que longe de serem raros eram assás frequentes na casuística metapsíquica fenômenos que investiguei durante um decênio com dois médiuns privados notáveis obtendo pessoalmente absoluta certeza de sua realidade ora eu verifiquei que a causa única desse persistente ceticismo em relação aos casos de transporte presidia no fato de que ninguém jamais pensou em recolhê-los classificá-los analisá-los em uma monografia especial pois embora existissem numerosos casos do gênero obtidos nas condições de manifestação incontestável esses se achavam de tal forma dispersos em livros e revistas que ficaram ignorados a grande maioria dos cultores das pesquisas psíquicas foram essas considerações que me induziram a publicar uma maneira uma primeira monografia de ensaio sobre os fenômenos de aporto da qual fossem excluídos e isso a fim de eliminar todas as possibilidades de fraude todos os casos obtidos em plena obscuridade com exceção dos em que os objetos transportados tivessem sido pedidos e designados no momento pelos experimentadores ou que por outros motivos bem definidos excluíssem igualmente toda a prática fraudulenta casos todos que reunir na primeira categoria dos fenômenos em exame para depois passar a uma segunda categoria em que se contivessem os casos de transportes obtidos em plena luz rejubilo-me com essa rigorosa limitação de casos obtidos em condições de excluir qualquer suspeita de fraude suspeita dificilmente eliminável dos casos conseguidos em plena obscuridade sem as condições expostas rejubilo-me repito porque assim agindo deveria chegar a vencer a perplexidade de alguns eminentes homens da ciência especialmente dos representantes das ciências físicas os quais calculando a enorme quantidade de energia necessária à obtenção dos fenômenos da desintegração molecular de um objeto qualquer achavam impossível que tal soma de energia pudesse ser fornecida pelos médiuns sem refletir que aqui não se trata de energia física mas de energia psíquica cuja potencialidade todos nós ignoramos entretanto querendo ajudar nos a compreender recorrendo a provas por analogia então deveremos reconhecer que se a vontade é capaz de criar quase instantaneamente um fantasma materializado perfeitamente organizado e vivo resulta daí que não é o caso de espantar-nos se a mesma vontade chega a rapidamente desintegrar um objeto em seus elementos moleculares para em seguida reintegrá-la instantaneamente em outra casa o primeiro milagre parece bem mais estupefaciente do que o segundo por ora formularei outras considerações teóricas a respeito mas antes de passar a exposição dos fenômenos de transporte propriamente ditos considero oportuno resumir de modo breve alguns dentre os mais notáveis episódios de fenômenos de penetração da matéria através da matéria episódios que intrinsecamente se mostram idênticos aos transportes e deles diferem apenas pela modalidade com que se manifestam assim sendo resulta daí que tal categoria de fenômenos se tornará instrutiva em nosso caso porquanto parece indicadíssima a predispor o ânimo dos profanos dos profanos incrédulos para acolher a outra categoria a fim dos fenômenos de transporte e para começar recordarei o clássico episódio narrado por William Crookes na descrição de suas próprias experiências com o médium Daniel Douglas Holman escreve ele o segundo caso que vou narrar verificou-se em plena luz numa noite de domingo e na presença do senhor Rom e de alguns membros da minha família somente eu e minha esposa tínhamos passado o dia no campo e dali trouxe algumas flores que tínhamos colhido chegamos a nossa casa entregamos a criada para pô-la na água o senhor Rom chegou logo depois e todos nós nos dirigimos para a sala de jantar quando nos sentamos a criada trouxe as flores que havia posto em um vaso em um vaso e eu o coloquei no meio da mesa cuja toalha fora retirada era a primeira vez que o senhor Rom via tais flores depois de obtidas várias manifestações a conversa derivou para fatos que parecia não poderem explicar se não admitindo que a matéria pudesse realmente passar de uma substância sólida a esse propósito a seguinte comunicação nos foi dada alfadeticamente é possível a matéria passar através da matéria mas vamos mostrar o que podemos fazer esperamos em silêncio uma aparição luminosa foi logo vista pairando sobre o buquê de flores depois à vista de todos um galinho de erva da china com 15 polegadas de comprimento e que ornamentava o centro do buquê elevou-se lentamente do meio das flores e em seguida desceu sobre a mesa de fronte do vaso entre este e o senhor Rom chegando à mesa o raminho não se deteve mas a atravessou em linha reta e todos nós o vimos muito bem até passar inteiramente logo depois do desaparecimento do galinho minha esposa que estava sentada ao lado do senhor Rom viu entre ela e o senhor Rom uma estranha mão que vinha debaixo da mesa e que segurava o raminho da erva com o qual lhe bateu duas ou três vezes nos ombros com um ruído que todos ouviram depois o depositou no soalho e desapareceu apenas duas pessoas viram a mão porém todos os presentes perceberam o movimento do raminho enquanto isso se dava todos nós podíamos ver as mãos do senhor Rom pousadas tranquilamente sobre a mesa e que estava diante dele o lugar em que a erva desapareceu ficava a 18 polegadas daquele onde as duas mãos onde estavam as duas mãos a mesa era uma das salas de jantar com molas abrindo-se com um parafuso não era elástica e a união de duas partes formava uma estreita fenda no meio pois foi através dessa fenda que a erva passou e media observei que tinha apenas um oitavo de polegado de largura o galinho da erva era demasiadamente grosso para que pudesse atravessar através da fenda sem partir e entretanto tinha nos visto passar por ali sem dificuldade docemente e examinando-a em seguida ela não mostrou a mais leve marca de pressão ou arranhão aqui então um relato de William Crookes no livro experiências sobre a força psíquica mostra exatamente isso um galho de ramo atravessando uma mesa mostrando que ele pode se desmaterializar e depois se rematerializar que é mais ou menos a explicação dada aqui por Ernesto Bozzano para esse fenômeno de transporte sendo desmaterializado no local e depois materializado no outro para quem quiser o livro é só dar uma pesquisadinha aqui na aqui na no livro fenômenos de transporte de Ernesto Bozzano eu li só a introdução dele então procura na internet fenômenos de transporte Ernesto Bozzano ele pode ser baixado ou a mesa naquele ponto poderia se desmaterializar para a passagem do ramo um ou outro Eduardo então assim o que importa é que a matéria de fato conseguisse se desmaterializar o seu raciocínio é bastante lógico também mas talvez fosse mais fácil desmaterializar o ramo do que a mesa propriamente dita pela sua espessura pela sua constituição e coisa e tal então mostra que esses fenômenos podem acontecer dessa forma então no nosso próximo encontro na segunda-feira a gente vai trazer para vocês aqui a continuação dessa explicação de Kardec fazendo uma entrevista com o espírito que também participou de um processo de desmaterialização e aí então Kardec vai fazer uma entrevista com ele que é bem interessante então a gente aguarda aqui os próximos capítulos desse nosso estudo lembrando que amanhã então vai ser o nosso tema livre a gente vai deixar aqui o dia o nosso estudo à disposição de vocês para colocarem os questionamentos colocar as dúvidas de vocês a gente vai tentar responder uma pergunta